Olá gente, tudo bem? Esta receita é potente e elimina as manchas indesejáveis por conter propriedades clareadoras e promover a eliminação de células mortas dando lugar a uma pele mais clara e sem manchas. Além desses benefícios, promove a síntese do colágeno por conter albumina que é uma substância responsável por deixar a pele mais elástica e firme. Os resultados aparecem já no primeiro dia de uso. Antes de começar, quero pedir para não se esquecerem de deixar a curtida nesse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Nesta receita é necessário 1 colher de sopa de sal comum refinado 2 colheres de sopa de clara de ovo Misture bem os ingredientes Faça o teste alérgico antes de usar Aplique a receita na área que necessita do clareamento Deixe agir por 40 minutos E lave o local em seguida Repita esta aplicação 3 vezes na semana Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com amigos Espero vocês no próximo vídeo Até lá!